O ex-PM que procurou a delegacia fez mais do que falar para o delegado. Ele também entregou áudios de WhatsApp que reforçam a suspeita de crime passional. Na gravação está a voz de Erickson Piazesc, o Guga. Ele está preso por ter espancado a ex-mulher, Miriam. Foi ela quem alertou a polícia de que Guga poderia ter envolvimento no desaparecimento e morte do ex-PM Rodrigo Lourenço. O corpo dele foi encontrado na zona rural de São José dos Pinhais. Estava sem parte de um dos braços. A casa dele foi revirada, câmeras de segurança destruídas e HDs incendiados. Rodrigo Lourenço morava com outro ex-PM, Rodrigo Jacques. Ele só procurou a delegacia na sexta-feira passada, 13 dias depois do desaparecimento. Não deu entrevista, mas na polícia reforçou a tese de crime passional. Existem provas de que o Rodrigo Jacques estava na praia, em Pontal do Paraná. Já temos extratos bancários, da utilização de cartão de débito e crédito e imagens de locais que o Rodrigo Jacques frequentou. Rodrigo Jacques também entregou áudios de WhatsApp para a polícia. São diálogos que ele informou ter tido com Guga, um usuário de droga preso por bater na mulher Miriam. Num dos trechos, Guga assume saber que está sendo traído e que desconfia dos dois ex-PMs. Isso é antes do desaparecimento de Rodrigo Lourenço. Então, irmão, ontem a hora que nós fomos lá no hospital, a hora que a gente chegou, ela estava se vestindo. Então, assim, nós somos palaricos, né? Eu viro as costas, ele pega e vai para cima da minha mulher. E a minha mulher não é... minha mulher é jaguara, rapaz. Ela só estava esperando a oportunidade com você ou com ele, entendeu? Para ser caveira, para ser caveira, para dar tiro, não sei o que. Só escuta o que vai dar essa m**** aí, cara. Após o desaparecimento, Rodrigo Jacques e Guga voltam a se falar. Guga informa que passou em frente à casa do ex-PM desaparecido. Não, pode crer, não sou desses também de armar casinha, para ninguém também. Passei devagarzinho ali, moto desligada, já está desligada a luz lá da área. Diz que ele passou no posto aqui, deu um bisu, acho que veio atrás de mim, entendeu? Então, eu estou aí, cara. Vou ver o que eu vou fazer. Tá? O delegado de São José dos Pinhais não quis comentar o assunto. Informou apenas que uma das linhas de investigação é crime passional. Mas que é cedo, muito cedo, para confirmar essa suspeita. Então, eu vou fazer.